Outra Hardcore Mode Vamos ligar o cheat Outra Hardcore Mode é um código que você coloca quando ativa o cheat que ele desliga a regeneração de vida Isso aumenta muito a dificuldade do jogo principalmente no começo E é bem mais divertido Você vem... Game rule Natural Regeneration Falso Aí Estava esperando demais por esse modo de jogo É um modo muito legal Estava esperando mais do que os cavalos Jogar assim Dá uma graça diferente no jogo Qualquer queda já perde meio coração Tá ferrado Então Aí ó Tem que ser bem na mão Bem na tranquilidade Vou dar os primeiros passos aqui Pegar uma madeira Fazer um pique axe Só queria ter começado a dar uma planície numa floresta Alguma coisa assim Por que... Por causa da árvore Que dropa maçã Que é um dos modos que dá pra regenerar Porque pra fazer as poções Vai ter que ir no Nether Que é um dos modos que dá pra regenerar Ele já recolheu um... O negócio do blazer Lá O rod do blazer E eu queria ir com pelo menos uma maçã pro Nether Pra qualquer imprevisto E outra Encontrar a Mineshaft Porque Precisa de melancia Precisa de melancia Pra fazer poção de cura Tô escutando a água correr aqui Tem uma queve por aí Tem uma queve por aí Vou pegar mais um pouquinho aqui Só pra garantir um fornei Um fogãozinho Um fogãozinho Vamo lá E aí Vou pegar mais um... Um fogãozinho Tô bem armado Carnizinho Aqui mais um Opa 11, bem bom Você encontra uma ovelha, cara Por que passar a noite No escuro não dá Uma por que Os dois mobs, né E o pior que dentro da caverna Aí Acontece As hordas de Zumbis também Começa a surgir zumbi do nada Muitos zumbis E vem vindo pra cima de você Não deixa o cara em paz Vem zumbi pra caramba Então nem dentro da caverna Você tá salvo O bichinho fugindo de mim Vamos ver o que tem pra cá Opa Não, 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 não Bicho Cara, esqueleto é um perigo, né Eu quero me manter bem longe De esqueleto Spiders, né As duas A espada comum já é Já é ruim Imagina A de poison Vou ficar bem longe Dessas spiders Oh, uma ironzinha Oh, uma ironzinha Opa, bastante Ae Acho que já vai dar pra fazer uma Quantos nove dá pra fazer? Já uma Uma armadura Já vou meter a armadura logo pra não ficar perdendo vida à toa Vou lá Aqui Vamos lá Vou assar uma carne também Fazer minha cama Vamos dar uma olhada ali Vamos dar uma olhada ali O que tem de bom? Se tem mais um iron aqui Não tem Opa, tem sim Opa, tem sim Rapaz Aí sim, hein Bom, tomara que já deva começar pelo menos com Com uma bota Não é, não vai dar não Não tem mais iron aqui Se eu conseguir fazer full set De iron E Conseguir matar umas galinhas Pra pegar pelo menos umas dez arrow Umas dez flechinhas Assim Já dá pra ir pro nether, né Pra matar uns As flechas por causa das ghasts Daí já dá pra dar uma ruxada, né Pro nether Vou fazer uma armadura Aí Aí sim Vai dar pra fazer um pickaxe também Não, nem vou fazer pickaxe Qual das duas será que tem iron Acho que é as duas, mas Ah, mais iron, vamos lá Mas certo que tem um zumbizinho aqui Se tiver esqueleto eu já dou uma corrida Não vou ficar rateando com o esqueleto não Deixa a esculpa lá um pouco Vamos ver aqui Vamos lá. Caramba, nenhum airãozinho, mano. Airão, 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 airão. Caramba, câmera grande. Esqueleto ali. Pô, mal trabalhão pra nada. Mal caminhozão. Preciso de mal tempo aqui nessa. Não precisa ficar com vida cheia. O tempo todo. Vou pegar mais um. Um carvãozinho aqui. Olha, passei pelo airão, viu? Aí sim. Vamos lá, vamos lá. Já vai dar pra passar mais um. Mais um airãozinho. Já é noite. Creeper só me esperando ali na porta da minha caverna. E aí sim. Dezesseis airão. Dá pra brincar pra caramba. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Vamos ver se eu acho uma caverna aqui em baixo. Enquanto o airãozinho ali. Uma hora que tem um spa ou alguma coisa assim. Opa, água. Esqueleto, já não gostei. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para uma caverna. Vamos lá para uma caverna por aqui pro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já tô sentindo lava, já tô perto do solo, já tô perto do nível dos diamantes. Vamos subir e pegar aquele Iron, né, e descer rapidinho, ver se encontra um diamante, pegar um balde de água. Opa, só o cara... O que vamos fazer? Aqui... O que eu vou fazer? É um balde, cara. Ah, você veio... Demorou, mas veio, né, safado? Vamos ver o que tá faltando... Será que vai dar pra fazer um pique? Vai dar pra fazer um pique. A espada vai ter que esperar. Ah, a espada não vai ter que esperar. Vou fazer uma espada logo. Deixa eu dormir aqui que eu vou voltar ali pra cima. Não vou ficar sem madeira ali embaixo, não. Vou pegar uma madeira assim... Eu quero ficar bastante tempo. Nossa, cara, que biome grande. Vou pegar mais árvore. Vou pegar mais árvore. Quer virar jantar, bicho? Não? Vinte e seis, vou pegar mais alguns. Nossa, achei que tinha visto uma galinha. Vamos lá. Ah... Aquela velha mania... Perdi mais um coração... Ah... Não custa nada pegar mais uns porquinhos pra levar pra caverna. Quer ver um negócio? Vamos ver. Snow Hills, legal. Acho que eu vim dali, né? Tem a impressão de ter visto essa areia antes. Vamos ligar só a recebida. Bora pro jogo. Galinha legal. Vamos ver quantos tem aqui, tem bastante. Vou estocar elas aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Cinquenta, trezentos e oitenta. Isso aí. Tira-te. Tá bom. Tira-te. Tira-te. Vamos voltar para a cave. Outro sistema de cave. Acho que não era essa, era essa dali. Tem bastante aqui. Opa! Tchau, tchau. Tchau. Sem surpresas, sem surpresas. Dá uma olhada aqui. Está no hard. Vamos ver para onde vai essa lava. Opa, tem mais um. Mais um caminho por aqui. Com irons, coisa boa. Vou pegar uns caravangos aqui e fazer umas tochas. Vamos fazer mais uns dois piquiacos. O que eu quero encontrar é ouro. Preciso achar um ouro. Vamos ver. Estou descendo legal. Vixe, mano. Que bicho é aqui? Olha ali. Que que é aquilo? Meu, que que é aquilo? Mini zumbi, velho. Olha ali, olha ali. Socorro. Olha ali. Que 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 foi isso, velho. Nunca tinha visto isso, não. Foi esse 1.6.2 que aconteceu isso aí. Porque no 1.6.1 que eu estava jogando não tinha isso aí não, né? Eu minerei pra caramba e não vi nenhum desse. Bom, tomara que não tirem. O que eu achei bem interessante até. Bom. Aqui o bicho começa a pegar. Tem várias cavernas por aqui. Aqui o bicho começa a pegar. Então vamos... Vamos montar uma basezinha aqui. Bem de leve, bem de canto. Ah, tu tá aí, né safado. Fazer mais uma forneza. Ficar com três. Ahn. Vamos cozinhar isso daqui. T coined as línguas. Lo barrum ha. Ui... Sempre fique com medo, o medo é bom. Ok, vamos meter mais um pique-axe. Opa! Vou fazer aqui mais uma espada. Ah, estava querendo me pegar desprevenido. Vou fazer uma shovel. Vou fazer um baú. Vou fazer um pique-axe. Vou fazer um pique-axe. Vou fazer um pique-axe. Vou fazer um pique-axe. Um pique-axe. Um pique-axe. Um pique-axe.